All men, all men! What the hell? Tá gostando do filme? Por enquanto, sim, véi. O que você vai achar do filme? Eu acho que eu vou gostar, véi. Caraca, o Nicolas Cage, véi. Na época de galã dele. Pra mim, o Cage tava no alvo... Uou! Nossa! Pra mim, o Cage tava no auge quando foi o motoqueiro fantasma. Tava com cara de bravo. E aqui mesmo, né? E tava com a cabeleira maneira também. Rapaz mundial. Nossa, que batido, cara. Mas fingindo ser um truque. Se escondendo por trás de alguns truques. Cara, acho que se eu tivesse poderes, eu ia fazer igual ele, mano. Fingir que é só truque barato mesmo. Vai por mim. Aquele safado sabe o que vai sair. Se ele tem um sistema bom, por que ele não aposta mais? Se ele apostar mais, vai levantar suspeitas, né, cara? Mano, eu acho isso inacreditável, véi. O cara não pode ganhar, mano. Os caras acham que tá em alguma coisa errada. Já vão atrás dele. Mas ai, que policial burro, véi. Por que o policial sempre falando de atirar? Mano, eu nunca entendo isso, cara. O cara dá brecha pra ser baleado. Os caras perdidão, véi. Esse que é o macete, cara. Tranquilidade e segurança. Por isso que ele tá com você não fugir de boa. Camiseta preta, chapéu de palha, indo para a entrada. O cara meteu um chapéu de palha, véi. Só que ele nem conseguiu ficar com dinheiro, véi. Nossa, se tivesse acontecido isso de verdade, ia ser muito fácil, cara. Ele é o mais procurador na nossa lista por fraude no jogo há dois meses. Só que o que ele faz não tem nada a ver. Cara, a voz gostosa, véi. Se a voz da dubladora já é assim, imagina ela, véi. O que eu preciso é de informações concretas. É o Romarx? Ele não precisa estar no lugar pra fazer isso. Se entrar na consciência dele, ele capta. Como é que é? Entra na consciência dele, ele capta? Que poder apelão da miséria, véi. Você gosta de mágica. É, é. Eu gosto das suas mágicas clarividência. Seja lá como queira chamar isso. Como é que ela aceitou tão fácil o fato dele ter poder, mano? Você está diante de um veículo roubado e é procurado por agressão com uma arma de fogo no cassino. Ah, aquilo foi um acidente. Ele estava armado. Ia atirar em duas pessoas. É? Ah, se entregou, véi. Bicho burro, cara. Eu exerço essa responsabilidade por você. Ela parecia tão legal, véi. Ah, é só uma visão. Mas ele fica parado ali por vinte minutos, cara. Ele fica parado assim, travado vendo a visão, mano. Cara, ela tá tomando martini, véi. Oito da manhã. Como é que pode isso? Uou. Que isso, meu amigo. Mas vai deixar a mulher assustada assim, né? A mulher já vai entrar querendo ir embora. Reparei que também está sozinha. Posso me sentar? Acho melhor não. Porque a abordagem é essa, mano. Se você não for o Brad Pitt, nenhuma mulher vai aceitar isso. Desculpem incomodar, mas eu queria perguntar a você sobre o café. Os grãos que eles usam... Você não acha melhor perguntar isso pra garçonete? Ah... É, meu amigo. Essa aí não é pro teu bico não, hein? Aqui está, meu bem. Obrigada. Por favor. Não. Caraca, ela cansou até das tentativas nas visões dele, véi. Isso aí é triste demais, véi. Caraca, mano. Ele só tá desviando. Cuidado. Cai fora daqui! Será que alguém pode chamar a polícia? Por favor, me desculpa. Melhor abordagem é tomar um socão na cara, véi. Então, pela lógica, levar uma facada ganha redondinho. Viu. Vou de ônibus. Não, não. Tudo bem. Você não é um maníaco. Né? Claro que se ele fosse, ele ia falar, né? Será que se ela descobrisse que o cara viu várias possibilidades no futuro pra poder conhecer ela, ela ia achar ruim ou romântico? Não, ele não é meu namorado. Ele só meu amigo. Acho que ele gosta de você. Mano, acabaram de se conhecer, véi. Ela deve estar assustada, isso sim, véi. Eita. O cara se deu bem demais, véi. Desculpa. Não, continua, continua. Deu pra bem você. Bem que ele queria, véi. Caralho. Que isso, meu irmão? Mas deixou em 4K. Só tem um probleminha. Só tem uma cama. Não, eu vou dormir no campo. Cara, olha o tamanho dessa cama, dona. Cada um dorme no canto. ... sobre o mestre Zen, que pediu um cachorro quente. Não. Ele disse que queria um contudo. Hã? Aqui em Curitiba, salsicha a gente chama de Vina. Então tem que pedir com uma ou duas Vina. Vina é f***, cara. Nossa, eu acho que ela quer companhia, véi. Tá solitária, mano. Deve estar frio ali dentro. Opa. Pô, mas ela também provoca, hein, cara. Meu amigo. Aí ela vai e deixa cair sem querer a toalha. Que nada precisava ser tirado, acrescentado ou alterado. Daqui a pouco ele vai falar que vai gostar demais, véi. Eu vou gostar demais. O cara já beijou na visão, mano. Pelo que estou sabendo, você trabalha pra um programa federal dando aulas em várias reservas. Isso é verdade? É, é verdade. Então acho que vai querer nos ajudar. Estamos na mesma equipe. Ah, claro. É a mesma coisa. Pô, não consegue nem disfarçar, véi. Por que não faz a barba enquanto eu faço café pra gente? Que barba que ele vai fazer? Vai deixar lisinho, véi. Nicola estava judiado nesse filme. Pior que ele tava na melhor fase dele, cara. 45 segundos. Nossa, é tempo demais, cara. 45 segundos com essa loira ou 5 horas com a Bely Belinha? Pelo amor de Deus, né, véi? Já que a Jessica Biel nessa época aí tava mais gasosa do que a Jessica Alba, véi. Um agente federal me procurou e disse que você era um sociopata louco e me mostrou uma fita. Nossa, ia ficar só o ódio, véi, dessa agente federal, cara. Mano, um dia, dois macetes na noite e ela já ficou gamadinha nele, cara. Como é que pode, véi? Por algum motivo, eu vi você muito além de tudo que já vi antes e não sei porquê. Caraca, isso é muito romântico, véi. Você gostou desse casal? Não muito, cara. Eu acho que ela era ia demais pra ele, véi. Tinha que ser o Leonardo DiCaprio aí, véi. Bom, então se ela estiver em perigo, ele consegue ver, tipo, meses a frente se pá. É só colocar ela na mão dos terroristas, véi. Caraca, ele escutou, véi. Meu irmão, a chance dos caras tropeçar e tomar um capote daqueles é grande, véi. Ah, meteu o Matrix, véi. Vai ser igual a premonição, véi. Esse imbecil vai ficar aí mesmo? Meu irmão, eu ia embora, cara. Nossa, mas o Nicolas Cage se deu bem ali, hein, véi. Mas esse plano dele foi uma merda, cara. Nenhuma voação fica sem punição, não é? Salvou ela. Ah, finalmente. Se você tem deixado morrer, eu agradeço. Eu deixaria, véi. E esses são os homens vestidos com roupas pretas. Nossa, mano. Os caras capturaram ao vivo, filho. Mano, era pra ter um monte de sangue espalhado aí, véi. Um monte de pedaço de corpo que ajudou a morte dela. Pô, gostei pra caramba. Me conte o que houve. Eu não posso. Não funciona assim. Soltem ele. Nossa, que fácil, véi. Exatamente, se não é assim que funciona. Resolvido. Ia ser fácil. Se fosse o Tom Cruise, véi, nesse papel. Caraca, o cara não acertou um tiro, véi. Consegue vir? Cala a boca, mulher. Pô, aí, ó. Meu irmão, cuidado com essas explosões aí, bicho. A mulher tá cheia de explosivo ali nela. Essa doida sai correndo no meio do tiroteio, véi. Caraca, é muito foda, véi. Pode dar pré-fire e vai acertar, mano. Ué? Ah, tá, mano. Peguei ele. Ah, mano. Os dois estavam com ódio, mano. Meu irmão, esses caras já teriam morrido há muito tempo, véi, se não fosse esse maluco. Caraca, ele tem poderzinho de se dividir também, véi. Esse poder dele é muito roubado, cara. Caraca, ele tá usando as visões pra morrer, véi. Que foda. Nossa, não era melhor prender o cara não, véi? Eu cometi um erro. O quê? O que está acontecendo? Quando? Agora. Eu acho que ele parou de ver o futuro e ele percebeu que tinha morrido, véi. Ah, qual é, cara? Poderia ser tão foda, mano. Pô, o cara viu três dias à frente, mano. Que merda é essa? Era tudo uma visão desde o início do filme. Caraca, ele teve visões dentro da visão, mano. Esse é muito Inception. O macete dele deu aquela tonada nos poderes. Essa é a única explicação, véi. Nossa, eu nem ia embora não, véi. Ué? Acabou assim, véi? Parece que tá faltando alguma coisa, mano. Pô, tem que ter o dois desse agora, mano, pra mostrar o que aconteceu. Tá ao contrário dos créditos, véi. Curtiu? Ah, é legalzinho, véi. Mas se eles tivessem morrido na explosão lá, teria sido muito foda, véi. Esse negócio que é tudo um sonho é muito broxa, véi. Agora é esperar lançarem uma continuação aí, véi. Tchau.